Hoje vamos conversar sobre perfuração, mas antes que eu comece aqui a falar sobre o nosso layout e sobre as bombas de lama, que vai ser o nosso assunto, as bombas de lama, eu peço para que você venha na parte de baixo aqui do nosso vídeo e curta o vídeo porque é muito importante para o nosso trabalho. E aqui estão as nossas bombas de lama, que serve para injetar o fluido dentro da coluna de perfuração através dessas linhas aqui, que você pode observar, aqui o nosso manifold. E o fluido, ele vem desse tanque aqui, esse tanque que armazena o fluido, mas primeiro o fluido passa por esse tanque aqui para o tratamento, para a separação de gás, separação de sólidos que vem ali da rocha que está sendo perfurada. Então depois do tratamento, o fluido vem para esse tanque aqui, que a bomba de lama injeta na nossa coluna de perfuração. Então desse tanque aqui, vem para a bomba de lama e a bomba de lama injeta para a coluna de perfuração. Então são essas aqui, normalmente em sonda de perfuração tem duas ou três ou mais, dependendo ali do sistema da sonda e da perfuração também. Então aqui são as nossas bombas de lama. E como sempre, caso você tenha alguma coisa para adicionar aqui nesse vídeo, coloque aqui nos comentários, coloque também o que você achou desse vídeo. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.